Bem-vindo a este vídeo. Resolver os desafios climáticos e a tempestade perfeita. A solução de tudo o que ameaça e importa para nós humanos, cabe em apenas uma frase. Regeneração de florestas e solos. Isso significa enriquecer florestas, árvores, e seus solos com humus estável. Humus estável é dióxido de carbono sequestrado, através de CDR natural, que estimula árvores, plantas e a demais biodiversidade, etc., a ganharem uma quantidade exponencial de biomassa, que em si é um sumidouro de dióxido de carbono sequestrado, e representa o material de base para uma quantidade muito maior, de novo de humus estável. Agora colocado na disposição direta da floresta e do solo. A produção natural e local de humus estável na floresta pode ser desencadeada e estimulada por um mínimo de trabalho manual em equipes treinadas, ideal quando compostas por ameríndios amazônicos por motivos de eficiência. Por enquanto sugiro visualizar este trabalho manual como a poda de um pequeno número de arbustos invasores e árvores secundárias. Crie floresta amazônica e acione uma pequena era do gelo. No passado os ameríndios amazônicos aplicaram um método que sequestra dióxido de carbono sequestrado da atmosfera, em solos de humus extremamente estáveis, tão massivamente que. Um, este método formou solos férteis sustentáveis típicos da floresta amazônica, solos parcialmente feitos por seres humanos e chamados Amazon Dark Arf ou ADE, e uma mudança na composição da floresta, composição parcialmente antrópica, em favor de árvores emergentes, como a castanha de Pará, que importam na regulação de chuva e clima. Essa antiga composição feita pelos ameríndios amazônicos, povos indignos, faz parte do que é hoje a floresta amazônica e é especialmente responsável por seu efeito de bomba biótica que gera cada vez mais água e esfria toda a Amazônia. Essa mesma composição de árvores parcialmente produzidas pelos ameríndios amazônicos também é o que torna a floresta vulnerável, e o que torna a floresta degenerar lentamente na direção de colapso. Isso porque foram as atividades, formação de ADE, poda, etc., dos ameríndios amazônicos que desencadeou e manteve a regeneração natural das espécies arbóreas e da floresta, bem como manteve uma estrutura e composição que sustenta a floresta, e agora estas atividades estão em falta. De acordo com o consenso, foi, apenas, a megafauna que manteve a regeneração natural de certas espécies de árvores. No entanto, a megafauna morreu há muitos milhares de anos, e o próprio consenso se pergunta por que essas espécies de árvores supostamente dependentes dessa megafauna não morreram, antes. De certa forma, esta dúvida do consenso é uma indicação que não era a megafauna que manteve a regeneração natural de certas espécies de árvores. Ou, na melhor das hipóteses, não fez isso sozinho, como sugere o consenso. No passado os ameríndios amazônicos aplicaram um método semelhante e dióxido de carbono sequestrado em solos de um tipo de humus extremamente estáveis, tão massivamente que 2. Redução do dióxido de carbono na atmosfera e resfriou o mundo em uma pequena e longa e sustentada era de gelo. Sequestrando 35 100 mil bilhões de toneladas de carbono, CDR, por ano. Isto significa que quando uma área florestal do tamanho da floresta amazônica fosse enriquecida, com carbono sequestrado, isso seria sequestrão, CDR, 35 100 mil bilhões de toneladas de dióxido de carbono da atmosfera. Esse sequestro massivo, CDR, iria, 1, resolver o desafio climático globalmente, 2, salve a floresta amazônica de um colapso ainda maior. Pesquisa e solução silenciada. Esse teste e pesquisa foi aplicado com sucesso em larga escala na floresta amazônica no período de 1984 a 2000 por um centro de pesquisa, e foi meio silenciado por causa de certos interesses. Estive envolvido nesta pesquisa em grande escala durante 16 anos, a nossa equipa de pesquisa e centro de pesquisa foram ameaçados de serem processados e de terem os seus fundos retirados, a fim de silenciar a pesquisa. Sob pressão, a equipe de pesquisa teve que abandonar a pesquisa e a área de pesquisa de mil hectares. Aplicação na Amazônia. A floresta amazônica e seus benefícios climáticos seriam salvos do colapso, especialmente se uma versão mais recente deste método fosse aplicada na região amazônica, especialmente nas regiões que já estavam desmatadas e, ou degeneradas. O sugerido método moderno, assim como o método testado e bem-sucedido, envolveria apenas podação e isso de novo sem máquinas. O maior progresso e ganho de eficiência seria o uso de drones que ajudam a visualizar as árvores e a copa onde uma equipe no terreno não tem visualização. Parte importante deste resultado seria alcançada se a agricultura nas áreas já desmatadas da Amazônia transformariam seus campos de baixa produção, agricultura extensiva não orgânica e não sustentável, de, como por exemplo a produção de soja em grande escala, em um tipo de agricultura de alta produção de forma natural com humus e terra preta, de acordo com princípios agroflorestais sustentáveis e orgânicos combinado com as técnicas antigas dos ameríndios amazônicos que resfriaram o planeta em uma era gelo, aplicado fora da Amazônia. Se o método, aplicado pela primeira vez pelos ameríndios amazônicos na época em que ainda enriqueciam solos e florestas na Amazônia com carbono sequestrado, fosse aplicado fora da região amazônica, o resultado seria o mesmo, exceto que isso não impediria o colapso da floresta amazônica. Tal colapso está acontecendo devido à degeneração contínua devido à falta de enriquecimento adicional, que foi interrompido no passado, com carbono sequestrado e obviamente também por causa da exploração insustentável da floresta e do desmatamento. Apoio à pesquisa, solução e plano de ação. Nenhum dinheiro é necessário nem solicitado para apoiar este plano de ação ou planos de ação de outros. Repassar o link deste vídeo, podcast, canal ou site para terceiros poderia bastar para divulgar este plano de informação e de ação. E o próprio divulgação é por si só já uma forma importante de participar neste ou noutros planos de ação. Se você acha que essa informação pode ser interessante, dar um like ou se inscrever no canal, bem como ver mais alguns vídeos que você acha que também podem ser do seu interesse, ajudaria ainda mais ainda. Modelo de Cidade Resort que apoia e integra este plano de ação. Apresentamos um projeto modelo Cidade Resort à beira-mar de 6,5 milhões de metros quadrados no RN Brasil, quilômetro 0BR101 na esquina do Brasil, que também é um ponto seguro, safe haven, em vários sentidos, além de um centro de congressos. Este modelo de City Resort e todos os seus aspectos estão focados na segurança, autonomia e sustentabilidade, incluindo aspectos de safe haven, como entre outros uma rede inteligente elétrica subterrânea, etc. Você pode conhecer este projeto modelo Cidade Resort à beira-mar visitando seus sites e diversos vídeos, glamourosos, casas de praia com piscina, motorhome parque, centro de convenções, etc. Centro de convenções e local de reunião de povos indígenos, agricultores orgânicos, viajantes RV de nômades digitais. Alguns destes 6,5 milhões de metros quadrados do projeto Beira-mar estão à disposição dos ameríndios amazônicos, povos indígenos, agricultores orgânicos, viajantes em RV e nômades digitais, um lugar, casa, onde eles podem se encontrar e se reunir, separados ou juntos, com todos os serviços relevantes e até mesmo serviços de hotelaria. Só precisamos que eles ou os organizadores façam uma reserva em tempo. Obrigado por assistir ou ouvir. Legenda Adriana Zanotto